Extra, extra! A cidade da esperança aterrorizada, reduto de marginais, terra de índio! Quando eu era menino, era imperador do mundo, conquistava a terra inteira com meus soldados de chumbo. Quando eu era menino, era imperador do mundo, conquistava a terra inteira com meus soldados de chumbo. Quando eu nasci, alguém gritou, homem ou mulher? E o grito explodiu, uma mulher, trazendo no corpo a marca. Quem sabe, o espírito de uma mulher, uma Maria. Força, marca, sina, a sina que predestina, a marca que contagia, a força que se destina. O mundo não estava preparado e repriu, mas a Maria sangrou. Entre suor e dor, a Maria se rebelou. A cidade da esperança entregue a ação dos bandidos. O medo é o sentimento constante que paira nas famílias. Eu, mulher só, forte, melancólica, amiga, viva, almeja. Preciso encontrar forças, sempre, em todas as horas. Hoje, o pano do cenário caiu. Meu gosto surgiu, suave, frio. Meu desejo de renúncia, minha esperança cabrunhada. Meu espírito solteiro, inteiro. Ai! Eu, quase tua, exposta, frágil, nua. Eu, personagem da minha história. Vivida sem textos, só de improvisos. Sem destino traçado, apenas de emoções. Sem esquemas montados, tão somente o coração. Extra, extra! A comunidade responde com arte e combate o crime na esperança. Eu, mulher, aqui, ali, onde for. Com o corpo todo carregado, bem machucado. Na cabeça, a grande certeza de que nada é um pão. Eu, animal perfeito, suspeito desse mundo em implosão. Mulher, ainda em desalimo. Rumo ao tempo, com o vento, para todos os lados. Vivendo a minha canção.